Música Olá, bom dia! Um novo eclipse parcial solar poderá ser visto na região nesta segunda-feira. O último fenômeno como esse foi há um ano e meio. Para observá-lo é preciso cuidados para evitar danos à visão. Daqui a pouco a gente fala quais são e mais. Obra na Tomás de Aquino se arrasta e chuva leva sujeira e lama para vias próximas. Novo prefeito de Pato de Minas anuncia nomes de dois secretários. Voluntários querem ajuda para reconstruir casa de faxineira. No ar, os 30 minutos desta segunda-feira, 14 de dezembro. Uma obra de drenagem pluvial realizada há mais de um ano na avenida Tomás de Aquino tem atrapalhado a vizinhança. Além da demora, quando chove, a lama se espalha pelas ruas próximas. E mesmo em dias ensolarados, a poeira também prejudica. Pelo grau de inclinação do poste de iluminação pública e a marca da pintura já dentro do buraco da obra, percebe-se que com a força da chuva que caiu na noite desta sexta-feira e o solo descoberto com o corte realizado no local, o terreno cedeu e fez a estrutura descer. As fiações evitaram o rompimento ainda maior. No entanto, o padrão de energia deste imóvel sofreu danos. Indignada, a moradora e também comerciante reclama que medidas preventivas deveriam ter sido tomadas. Já está danificado o meu padrão aqui. Eles viram que o poste ia cair ontem, eles deviam ter tentado arrumar, não. Aí eles foram embora e deixaram. E o meu padrão está quebrado, o poste caiu. E essa rua aqui está complicada. Na manhã deste sábado, funcionários da empresa responsável pela obra realizaram serviços no local para tentar conter o poste, colocando sacos de terra na base da coluna. Mas a Abigail teme que a rede de energia elétrica seja interrompida e que provoque, além de prejuízos, riscos para os moradores. Sério, corte. O monte de frizz ligado aí? Você fica preocupada? Estou, muito, bastante. Ontem eu vi a hora que o poste desceu. E fez um barulho intenso, eu levei o maior susto. O pessoal do prédio está todo mundo preocupado. Todos os anos, os moradores sofrem com o grande volume de enxurrada que desce pela avenida. Mas a situação fica ainda pior com a obra que ainda não terminou. Na casa do Gaspar, por exemplo, recentemente o filho dele registrou com a câmera do celular a água entrando pelo portão e invadindo o quintal e a residência. O Sebastião reclama que a realização é uma coisa que é necessária e precisa fazer. O Sebastião reclama que a realização da obra no mesmo período da chuva faz o problema aumentar. A situação está difícil, porque eles começaram essa obra aqui e com essa chuva agora, então está um transtorno danado. A água desce de cima e vem. Eles deixaram uma máquina aqui, então a chuva veio, bateu na máquina aqui, entrou todinho para dentro de casa. Então a situação está realmente bem complicada. E eles começam essa obra nessa época de chuva e tudo se torna mais difícil. A obra que vem sendo realizada na Avenida Tomás de Aquino tem como objetivo a drenagem pluvial nesta parte da cidade. Os serviços começaram a ser realizados em novembro do ano passado e tem previsão de término para o mês de abril do ano que vem. Os moradores compreendem a necessidade da intervenção, mas questionam o planejamento com relação ao período da realização do serviço. A água aqui, já teve vez que o dia que o Boquemura, ela entrou aqui dentro da cozinha, eu estava viajando, ainda bem que meu filho chegou aqui na hora, viu e ajudou a água a escoar. Esse problema da água aqui é antigo, né? É, aqui é antigo. Sempre teve? Sempre teve. Realmente a obra é válida, mas nessa situação e como eles estão fazendo, realmente está difícil. Na sequência a gente fala de futebol, da vitória do Galo sobre o Atlético Paranaense. E nesta segunda-feira tem eclipse solar. Futebol. A gente fala do Galo que jogou no sábado contra o Atlético Paranaense, em partida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Vitória por 1 a 0 para o time mineiro, que manteve a vice-liderança. Em jogo fora de casa, o Atlético Mineiro enfrentou a equipe do Atlético Paranaense, no último sábado, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida começou complicada para o time mineiro, mas o técnico conseguiu reverter a situação e venceu por 1 a 0. Além disso, ele também falou sobre a partida durante a coletiva. Era um episódio difícil. O equipo se plantou bem. Depois de errar o penal, seguiu buscando, conseguiu o gol. Pudo haber convertido em algum gol mais no segundo tempo. Lamentablemente não convertimos e, no final, terminamos um pouco hundidos, também por a necessidade do rival, que creio que o partido se ganhou claramente. Com a vitória, o elenco mineiro segue na segunda colocação da tabela, com 46 pontos. Já o Atlético Paranaense ocupa a 14ª posição, com 28 pontos. O time alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o líder São Paulo, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo. Para o técnico, uma responsabilidade e ânimo para o time, diante da disputa que terão que enfrentar. Nos dá ânimo, nos dá optimismo, nos dá seguridade para enfrentar um partido muito difícil, seguramente, no dia miércoles e quarta-feira. Assim que, prepararmos no pouco tempo que temos para esse partido tão importante. Um novo eclipse parcial solar poderá ser visto na região nesta segunda-feira, daqui a pouco. Para observá-lo, é preciso cuidados para evitar danos à visão. Em algumas regiões do Chile e Argentina, o eclipse solar será total, mas no Brasil, parcial. Moradores do sudeste e sul poderão ver o fenômeno a partir de meio-dia, 59, até 3 e 7 da tarde, segundo o especialista em ensino de astronomia. Mas as condições climáticas têm que ser favoráveis para ter a visualização. Não pode estar com o céu nublado, ter o mínimo de nuvens possíveis. Nessa época é muito difícil porque chove bastante na nossa região, mas se a gente tiver um pouco de sorte, poucas nuvens, a gente vai poder acompanhar momentos desse eclipse. É preciso alguns cuidados na observação para evitar lesão na retina, olhar diretamente para o sol ou utilizar chapa de raio-x, por exemplo, nem pensar. Nunca se deve olhar diretamente para o sol sem um filtro específico para isso. Então, na astronomia, a gente utiliza filtros específicos, filtro Bader ou Aids, que é muito difícil de ser encontrado aqui no Brasil. Então, para orientar e para recomendar à população, o que eles podem utilizar é esse filtro, esse vidro de óculos de soldador. Tem que ser o número 14 ou acima. Por quê? Porque esse filtro faz uma proteção contra raios ultravioleta. É válido lembrar que é muito comum nessa época as pessoas utilizarem chapas de raio-x. Isso é contraindicado. A chapa de raio-x não faz a filtragem de raios ultravioleta, que é o que causa danos à visão. Então, não utilizar chapas de raio-x. Quem quiser observar, compra esse vidro de óculos de soldador. Ele é barato, é vendido em casas de ferragens, casas que vendem parafuso. É um filtro barato. E aí você vai poder observar com segurança o Eclipse da próxima segunda-feira. Ainda utilizando o filtro, a gente orienta que observe-se no máximo por 30 segundos. Faça uma pausa para ter o descanso dentro da visão, não oferecer risco à visão. e depois volte a observar novamente, intercalando aí entre 30 segundos. Lembrando que daqui a pouquinho, a partir de meio dia e meio, vai até às 3 horas da tarde. Já já no 30 minutos, vamos mostrar a ação de voluntários para ajudar na construção de casa de faxineira em Patos de Minas. Vamos falar de cuidados com a saúde com a equipe especialista no assunto da clínica e laboratório mais exames. Bom dia, Nayara. Amanhã é terça-feira, tem terça da saúde, não é mesmo? Isso mesmo, bom dia. Amanhã nós estamos com a nossa terça da saúde, né? Onde nós disponibilizamos 10 consultas gratuitas com o clínico geral. Para você que quer evitar aglomeração nos hospitais, evitar o risco, nós estamos tomando todos os cuidados, atendimentos mais espaçados, mas para você cuidar da sua saúde, a clínica e laboratório mais exames vai estar dando 10 consultas gratuitas com o clínico geral. Nayara, ainda temos aí os exames da Covid, né? Porque muita gente vai viajar, quer passar aí com a família, mas quer passar de forma segura. E isso vocês oferecem lá também. Oferecemos sim. Nós temos os testes rápido, né? A R$ 120,00, resultado em duas horas. E o sorológico, IgG e IgM, com resultado em quatro horas. Nayara, então como faz para poder estar agendando amanhã para a terça da saúde, também os exames aí da Covid? Os exames podem ser agendados no 3814-1616 ou no 9862-1616. Ou o paciente pode estar indo até a clínica na Agenoma Ciel, Praça Santana 153. Não perca a oportunidade porque as vagas são limitadas para as consultas gratuitas. É isso aí, Nayara. Muito obrigada. Muito obrigada. Até quarta-feira. Até quarta. Um grupo de voluntários quer ajudar a reconstruir a casa de uma faxineira em Patos de Minas. O local não oferece nenhuma segurança moradora. Quem quiser também pode colaborar. A dona Maria Helena é faxineira, mas está sem trabalho e tem passado por dificuldades. A casa dela está com rachaduras, janelas quebradas, goteiras, as paredes estão com infiltração, dentre outras situações críticas. Goteira, janela tudo quebrada, né? Entra muita água aqui quando chove? Entra. Aqui até tinha uma lanta, né? Água. E aí teve que tirar a casa, porque senão pega fogo. Está tudo danificado, né? Os fios, né? Está muito velho. Aqui essa casa é muito velha também. O que tem de dificuldade lá no banheiro? É o chuveiro, né? Está entupido o cano. A caixa é enche de lodo, né? Está puro lodo. Sai rato, barato. Já saiu até cobro dali. O local também não é seguro. Por várias vezes, ela já teve a casa invadida por criminosos. Aqui, podia deixar o portão aberto, que eles entravam aqui e roubavam. O Claudio Honor soube da situação da mulher e decidiu ajudar. Ele montou uma rifa para conseguir arrecadar o dinheiro e vai reformar a casa. A gente fizemos as rifas, né? Para vender. E agora, a gente chegou nesse ponto de a gente pedir ajuda à população de Pátios para ver se nós conseguimos, quem puder nos ajudar. Vocês viram aí a situação da casinha dela. Não tem condições, né? Fazer alguma coisa melhor para ela. Eu acho que é merecedor a gente fazer isso para ela, né? Quem quiser e puder ajudar, pode entrar em contato pelo telefone dele, que aparece na tela. Além disso, ele também disponibilizou uma conta para quem quiser doar algum valor. Toda a ajuda será bem-vinda. Espero que o pessoal ajude a gente, né? Para a gente fazer, a gente está vendendo as rifas e para a gente adquirir o dinheiro para comprar material, pagar caçamba e comprar o que for necessário, né? Aí o pessoal está nos ajudando, porque é igual ela explicou. As redes de esgoto, tudo entupida. Ela não tem um chuveiro para tomar um banho tranquilo, na água quente, com um tempo frio desse, né? Então, nós estamos disponibilizando a ajudar ela e pedir também a ajuda da população para nos ajudar, né? Ver o que possa ser feito, ou com material, com mão de obra, ou com dinheiro para nós pagar material, pagar caçamba, que nós vamos gastar muito, né? Graças a Deus que tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa. A ajuda aqui vai ser bem. Depois do intervalo, o novo prefeito de Pato de Minas anuncia dois nomes para compor secretarias, flagrantes de aglomeração e concurso em Lagoa Formosa reúne mais de 1.300 candidatos. O novo prefeito de Pato de Minas já anunciou dois nomes para compor as secretarias de seu governo. A escolha, segundo o Falcão, foi por processo seletivo, mas há também questão de afinidade. O primeiro nome a ser anunciado foi de Moisés Ávila. O mestre em controladoria, professor de ciências contábeis, de 44 anos, natural de Pato de Minas, será o novo controlador do município. O segundo nome é Lucas Silva Mendes, para ocupar a Secretaria de Agricultura. O engenheiro agrônomo é mestre, pós-graduado e atualmente coordena o curso de agronomia do Unipam. Pessoal, estou aqui com o Moisés Ávila, graduado, pós-graduado em ciências contábeis. Ele é mestre pela PUC de São Paulo em controladoria, já atuou em multinacionais como controller, tem uma grande experiência e o nosso processo seletivo, a empresa que nós contratamos para fazer essa seleção, ele é um dos nomes indicados e nós conversamos aqui, estamos tomando a decisão agora e anunciando para vocês que ele será o controlador geral do município de Pato de Minas. Estou muito agradecido, viu, Moisés? Parabéns. Obrigado, obrigado pela confiança. Prazer em conhecer você, o seu currículo realmente é muito bom, as suas experiências, o credenciado para isso. Há quem ainda ignore as recomendações e apelo por cuidados nesta pandemia. Uma festa no final de semana reuniu centenas de pessoas em Lagoa Formosa. As pessoas se aglomeraram em um galpão, sem distanciamento ou uso de máscaras. Um desafio para conter a transmissão da Covid-19. E a gente se pergunta, será possível controlar a pandemia dessa forma? E também, cadê a fiscalização? A matéria sobre como foi o concurso em Lagoa Formosa, você confere logo mais a partir das 19h no NTV News. 18h tem NTV Esportes na tela da NTV. Lembrando que você pode assistir pelo canal 8.1, pelo site ntv.tv.br ou pelas redes sociais, arroba NTV Pato de Minas. O 30 Minutos fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tem muita informação chegando agora com ele, Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Tudo bem? Olá, Isis. Boa tarde. Tudo bem. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo certinho? Certinho. Sem nenhum problema? Sem nenhum problema, por enquanto. Então está ótimo. Por enquanto, né? Você estava mostrando aí a aglomeração lá em Lagoa Formosa. Você viu que lá é a festa do 15, né? Se é a festa do 15, é a festa do prefeito eleito. Então, a gente... E se tiver contaminação, quem vai cuidar disso é ele, a partir do dia 1º. É, mas assim, o caso é que vem pra cá, né, Gui? Os doentes, quando precisam de tratamento, vêm pra Pato de Minas, né? A gente já conhece em passe aí, sem leitos no hospital regional, apenas com leitos particulares e hospital de campanha. Tem uma amiga minha que me passou uma mensagem, a gente disse que nós tínhamos que fazer uma barreira na fronteira. Uma fronteira? É, eu também acho. Uma barreira na fronteira de Patos com Lagoa. Eu também acho, viu? Inclusive, a gente esteve lá, tentou acompanhar essa aglomeração que ia acontecer após a carreata, no entanto, tudo atrasou. Então, a gente não conseguiu realmente fazer essas imagens. Mas, conversando com pessoas que moram lá, eles falaram que lá não tem Lagoa Formosa, não tem Covid, não. Uma pessoa lá falou isso, que lá não tem Covid, não. A pessoa se comporta como se não tivesse. Aí é o seguinte, é o que eu estava falando mesmo e falando sério agora, né? Essa festa promovida pelo prefeito eleito lá, pelo Didi, ele é quem vai arcar com as consequências daqui a pouco mais de 15 dias. 16, 17 dias, ele será o prefeito e se tiver um surto de contaminação ou um aumento do número de contaminação por causa dessa festa, vai cair no colo dele. Ele vai resolver isso aí, né? Só não vai dar conta de resolver se tiver alguma morte, né? E aí é um negócio sem solução, uma coisa sem solução. Mas, o problema que ele vai ter que resolver, ele é que já foi vítima do coronavírus durante a campanha da eleição. Ah, é? Foi. Ele que se contaminou. Teve pouco tempo para fazer a campanha dele, inclusive, e até ficou de quarentena, mas a campanha foi tocada lá pelos correligionários. Então, ele tem a experiência disso aí. Então, sabe, tem como você conter isso aí quando é dessa maneira? Não tem. Não tem porque quem é que vai lá fiscalizar? Pois é, Gui, o que acontece? Qual o fiscal que vai lá fiscalizar o próximo patrão? É. Tem, não? Não tem. Então, não vai. Não vai lá. Qual o fiscal que vai lá proibir a festa do próximo, do futuro patrão daqui a 17 dias? Não vai. E alguém que deveria ter mais responsabilidade, né? Tendo em vista aí a quantidade de vidas perdidas. Não que nós, digo nós, representando aí Pato de Minas, possamos falar alguma coisa. Porque esse final de semana teve festa aí com muita gente também reunida, muitos jovens, né? Que, inclusive, estão aí no topo das pessoas mais infectadas pela Covid. É, eu não sei o que pensam essas pessoas, sabe? Nós não podemos aglomerar. Nós devemos ter cuidado. Tá tão perto, né? Tão pouco, eu tô falando, tão pouco. Essa vacina vai, ela vai se adiantar a cada dia que passa. Você tá vendo aí as notícias. Ah, só pra depois de abrir. Não, agora já é fevereiro. E já tem gente marcando pra março. Os Estados Unidos já tá... Previsão de hoje, né? Movimentando pra começar a sua vacina. O Reino Unido já começou a vacinação. Então, sabe, isso vai se adiantar cada vez mais, né? E, assim, daqui dois meses nós vamos ter uma pá de gente aí já vacinada, já só esperando a vacina fazer efeito, né? Pra tocar uma vida, entre aspas, normal ou sabe-se lá como. Esperando a segunda dose da vacina, se tiver, né? Então, vamos... Ter consciência. É, vamos ter consciência, vamos esperar, ter paciência. É, tá tão pertinho, né? Ter um pouquinho só de paciência. Porque logo, logo vai estar todo mundo aí vacinado e a coisa vai mudar. Sim. Se não aparecer aí o... 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 O Candida Aureus também pra infernizar a nossa vida aí, né? Deus me livre, né? Mais um não, né, Gui? Já deu. Chega. Vamos lá, então? Vamos embora? Deixa agora só pros alienígenas. Vambora, amanhã eu volto. Boa semana pra você. Pra nós, Gui. Um abraço e até amanhã. Um abraço. Um abraço.